Para quem não me conhece, sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. Como se usa a torta da Noca nitrogênio puro na água? Vocês colocam em cada dois litros d'água uma colher de torta da Noca com uma água de chuva ou sem cloro. Coloca lá, a Noca tem muitos vídeos que ensina. Coa e pega esse nitrogênio que vocês estão vendo voando, voando sobre as plantas. Depois que vocês molharem as plantas, vocês vêm com a torta da Noca em líquido e jateia em toda a orquídea. Toco, folha, em tudo. Como o Walter aí está fazendo. Vai jateando, vai colocando, passando em tudo para nada escapar. Cachepô, vaso. Porque isso aí é nitrogênio puro. A orquídea que estiver adormecida, ela vai acordar. A dormência depois da água da torta da Noca não existe mais. As folhas, elas ficam muito lindas. Como eu mostro as minhas orquídeas sempre. Porque aqui a gente faz isso cada 15 dias. Uma água simplesmente maravilhosa. Nitrogênio puro. As folhas agradecem. Toda vez que nós fazemos isso aqui, no outro dia as folhas estão lindas. Verdinha. Flor. Muita flor. Botão. Olha, simplesmente botão maravilhoso. Por quê? Olha só. Essa vanda com o quê? Olha aí. Flor. Olha as raízes dela. Simplesmente, ó. Já comeu nitrogênio. Tá vendo? Ó. Tá pingando as pontinhas. Por quê? Ela tá muito feliz. Olha só. As pontinhas dela, você pode notar que estão verdinhas. Outras marrom. Por quê? Floração à vista. O ala de lindo. E mais nitrogênio. Compre. Ó que flor. Encontrem uma bomba para vocês fazerem. Coem a torta. Quando ela estiver dentro da água. Para não entupir o burrifador. Coem em peneirinha. Em coador. Porque vocês não têm bastante igual a noca tem, assim. Muitas orquídeas. Quem tem 30? Eu tenho muitas. Bastante. Aqui é um espetáculo. Olha só. Vai molhando. Vai jateando. Esta é a torta da noca. Que ela é o puro nitrogênio mesmo. As raízes estão felizes? Sim. Ó. Olha só. Olha só como está o vegetal das plantas. Verdinhos entre amarelados. Felizes. Não precisa de mais nada, né? O cuidado da noca é esse. É a essência. É o tratamento. É o tratamento VIP da torta. É o esfagno bem lavadinho. É o enxofre uma vez por mês. É quem quer ter orquídeas lindas? Tem que fazer isso. Tá vendo essa? Que linda. Tudo isso passa pela naturalidade que a noca sempre fala. Flores lindas, livre de química, sorrindo para o mundo, dizendo, eu estou nas mãos da noca. Sou feliz por isso. Nunca pense que você não vai ter uma orquídea assim também. Banho, chuva de chocolate, aqui ó, a noca tem. Lindo, né? Um monte de flores. Olha essa, gente. Olha que sonho. O que é isso? Felicidade pura. Por quê? Os anjos da noca branco. Olha essa bromélia da noca que come a torta. E essa belezinha? Ah, até meus cruzeirinhos, tostãozinhos, sei lá o nome dessa planta. E um buquê desse? Quem não queria casar com um desse? Ah, essa pintadinha. A noca ama. Uma denfal bem curada, hein? Bem sarada. Olha como as unhas dessas que estavam morrendo. Eu estou morrendo, a noca me salvou. Olha só que lindo. Broto, flor, tudo nela. E essa aranha? Ah, que linda, meu Deus. Que coisa mais linda de orquídea. Muito linda. Por quê? Cuidados da torta da noca. Beijos da noca. Beijos da noca.